Diz depressa que eu não tenho mais moedas para falar Vens, eu não sei sim, eu passo em campanha para te ir buscar Depois decides até quando ficas, mas já só tens mesmo é que cá chegar Vou-te apresentar todos os meus amigos e o gelês Traz a roupa a mais, não vais tu querer ficar por cada vez Depois decides ser isso o que querias, mas já só quero é mesmo ter-te cá Que um dia nos lembremos de nós, quando a vida adormeceu Sem ter planos plantámos em nós A ilusão que basta crer E quando a razão volta, volta a crer Estou nervoso até Parece a primeira vez que eu te vi Sei que estás também, mas prometo estar por cá Só só para ti Depois decides ser isso o que querias, mas já só quero é mesmo ter-te cá Que um dia nos lembremos de nós Quando a vida adormeceu Sem ter planos plantámos em nós A ilusão que basta crer E quando a razão volta, volta a crer E quando a vida adormeceu E quando a vida adormeceu Obrigado.